Boa tarde, feliz ano novo, feliz ano novo pra nós. Que seja um ano novo maravilhoso. E que a gente possa fazer desse ano realmente um ano novo. Muito bom. Pra aqueles que estão vindo pela primeira vez, esse é o momento do dia onde nós fazemos a prática da Soul Sync. A Soul Sync é uma meditação em seis etapas que nós aprendemos com a Pritaji e o Krishnadi. Na sexta etapa da Soul Sync você pode colocar uma intenção. Nós colocamos a intenção de que o melhor aconteça pra todos os seres. Então caso você queira se unir a nós, nessa primeira Soul Sync de 2024 com essa intenção, seja bem-vindo. Caso você tenha uma outra intenção que nesse momento faz mais sentido pra você, você pode vibrar nessa intenção. Soul Sync nós fazemos sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os dois pés no chão ou cruza as pernas na posição de Lótus. E as mãos elas ficam nessa posição aqui, apoiadas nas coxas. Nas quatro primeiras etapas da Soul Sync nós vamos fazer oito ciclos de respirações. E a cada ciclo de respiração a gente vai contando aqui nas pontas dos dedos. Ok? Se for confortável pra você, feche os olhos. Se não for confortável, apenas desça o olhar 45 graus. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na primeira etapa da Soul Sync nós vamos fazer oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos a cada ciclo. Iniciando oito ciclos. Iniciando oito ciclos. Na segunda etapa da Soul Sync, oito ciclos de respirações conscientes. Expirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. Nesta etapa, ao expirar, nós vamos emitir um som como se fosse um zumbido de uma abelha. Uma intensidade que gere uma leve vibração na sua cabeça. Eu demonstro e em seguida nós iniciamos. Iniciando oito ciclos. 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 Amém. Amém. A terceira etapa da Soul Sync, oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. Nesta etapa nós vamos levar a nossa atenção para a pequena pausa que ocorre naturalmente no intervalo entre cada inspiração e expiração. É uma pequena pausa natural. Você não precisa se esforçar para fazer uma pausa. Apenas observe a pausa que ocorre naturalmente. Iniciando, oito ciclos. Iniciando, oito ciclos. Amém. 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 Na quarta etapa da SolSink, oito ciclos de respirações conscientes, inspirando e expirando pelo nariz contando nas pontas dos dedos nesta etapa ao expirar nós vamos entoar mentalmente o mantra ou se você preferir ao expirar mentalmente repetir eu sou a consciência ilimitada o que for mais confortável para você iniciando oito ciclos oito ciclos oito ciclos oito ciclos na quinta etapa da soul 5 nós vamos permanecer imóveis imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo em luz se dissolvendo em luz primeiro o seu corpo em seguida tudo o que está ao seu redor tudo se dissolve em luz esse é um campo de possibilidades infinitas esse é o campo da consciência ilimitada conectar deste espaço permita que brote do seu coração uma intenção genuína genuína verdadeira algo que você queira muito desde que isso não prejudique nenhum ser imagine, visualize e sinta sua intenção se materializando se manifestando se manifestando se manifestando se concretizando respire profundamente respire profundamente palmas das mãos unidas em frente ao corpo os polegares tocando o centro do peito no seu ritmo e no seu tempo abrindo os olhos namastê gratidão pela sua presença obrigado por doar um pouco do seu tempo e da sua presença para vibrar para que o melhor aconteça um lindo dia e feliz ano novo